Em Hannover, na Alemanha, 50 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas este domingo para que pelo menos cinco bombas da Segunda Guerra Mundial possam ser desativadas. Trata-se de uma das maiores operações de sempre na Alemanha. A última tinha ocorrido em Augsburgo no Natal passado. Hannover foi frequentemente alvo de bombardeamentos dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. No maior ocorrido a 9 de outubro de 1943, foram lançadas mais de 200 mil bombas sobre a cidade. Morreram 1.245 pessoas.